Poesia de Cícero Nogueira, se Jesus Cristo é bem-vindo. Não tem chuva no deserto, não tem oásis por perto, nem árvore para fazer sombra, água para saciar a sede, lugar para amarrar a rede, nem travesseiro, nem fronha. Só um calor infernal e o sujeito passa mal com essa situação. Assim é o homem sem Deus. Dessa forma andava eu, sem rumo, sem direção. No desespero atroz, assim estávamos nós, em uma angústia profunda. Não tinha como fugir, nem mesmo pra onde ir, sem esperança alguma. Não tinha capacidade de enfrentar a realidade, dessa vida, desse caos. E Satanás judiando e o sujeito padecendo em desespero total. O inferno fazendo festa, Satanás regendo a orquestra e o sujeito dançando, pisando em brasa acesa, na verdade, sendo a presa e Satanás castigando. Além de escravizado, pobre, vinho, desesperado, o Satanás é assim. Assim, isso é só o começo. O sujeito paga o preço e o pior está no fim. A falta de paz na alma é algo que se explica. É um caos sem precedente. É estar na tempestade. A auge da diversidade é pior que dor de dente. Dessas que dá arrepio de febre, de calafrio. Frio em meio ao calor. Comida tem gosto amargo. Sentir vertigem sozinho, sem remédio e sem doutor. Ah, se o homem soubesse o que Cristo oferece. Correria ao seu encontro. Procuraria depressa a forma de sair dessa para tocar no seu manto. Com certeza, ficaria livre desta hemorragia que lhe consome aos poucos. Sararia da cegueira que durante a vida inteira quase que lhe deixa louco. Levantaria da cama e essa paralisia, com certeza, ia embora. Esse braço ressequido era restabelecido e sem nenhuma demora. Sem fisioterapia, como fez naquele dia com aquele pobre homem. Em meio aos cinco mil, Jesus Cristo, com certeza, mataria a sua forma. Tudo pode acontecer. E para isso, basta crer no unigênito de Deus. Conhecendo a verdade que liberta o pobre homem de todos os erros seus. Muita coisa mudaria, porque você saltaria da morte para a vida. Sairia do deserto, teria um futuro certo, radiante de alegria. Palavra de vida eterna. E paz em meio à guerra, só Jesus Cristo garante. Mas a decisão é sua. Se Jesus Cristo é bem-vindo, serás feliz, doravante.